Um acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira no cruzamento da BR-364 com a via que dá acesso ao RO-383 em Cacual. De acordo com informações, um caminhão caçamba estaria estacionado na avenida Castelo Branco quando em dado momento, por motivos desconhecidos, o veículo de grande porte perdeu o freio e começou a andar sentida BR-364. O condutor, ao perceber, saiu correndo e conseguiu adentrar na caçamba e fez uma conversão à direita na BR-364 para não passar em cima de um motociclista que estava parado no local para fazer a travessia da rodovia federal. No momento, o rapaz que conduziu uma motocicleta Honda Bros de cor preta pulou do veículo e torceu o tornozelo. Logo mais à frente, o caminhão colidiu na traseira de uma Trailblazer. O local já é bem conhecido pela quantidade de acidentes e tragédias ocorridas. Na manhã de hoje não foi diferente. Por pouco que essa situação, que envolveu três veículos, não terminou em uma tragédia. Atualmente está sendo realizada uma obra de implantação de um semáforo justamente para evitar mais acidentes e que vidas sejam ceifadas. No momento do sinistro, uma equipe de agentes de trânsito da Centran deram assistência para evitar outros acidentes na localidade.